Vou continuar daqui, vou subir na moto Vou até ali a frente, olha o cachorro aí correndo O bichinho está feliz, o cachorrinho Vou até ali na frente Tem muita história aqui a cidade galera É uma cidade bem antiga também, muitos caçarões antigos Como eu falei aí para vocês, muitos e muitos caçarões antigos Vou passar ali no pandeiro pessoal, vamos passar ali no pandeiro É um pandeiro que tem aqui um monumento gigante Em homenagem ao Jackson do pandeiro Que nasceu aqui nessa cidade aqui paraibana De Alagoa Grande Se alguém quiser saber alguma coisa referente Quem foi Jackson do pandeiro Só você ir aí no Google galera Vai lá no Google e digita Quem foi Jackson do pandeiro Você vai ver a história dele completa Beleza? Quem não é inscrito aí pessoal Se puder se inscrever aí, vamos se inscrever galera Vamos ajudar aí o paraibano para ter a meta de ser inscrito Se inscreva, vai lá na opção do sininho Vai em todos para receber todos os vídeos Toda vez que sair um vídeo aqui no canal novo Você vai receber aí a notificação E vai estar assistindo né Deixem o like pessoal Também que é através do like O like é depois da visualização O que mais O mais importante né A visualização e o like Quanto mais o YouTube irá recomendar esse vídeo galera Para mais e mais pessoas Beleza? Quanto mais like mais o YouTube vai recomendar Para mais e mais pessoas esse vídeo Valeu? Deixa o like aí Comenta aí que eu vou estar respondendo Pessoal também Todos os comentários Todos os comentários mesmo eu vou responder Certo? Eu posso até demorar um pouco aí Como eu sempre falo e tal Passar aí um dia No máximo dois dias pessoal Para responder Para você Não passa disso não É porque como eu trabalho e tal Eu não tenho muito tempo para estar respondendo Mas eu tiro o tempo do dia Para responder todos vocês Todos os inscritos em especial Porque Se não tem Inscrito Não tem O YouTuber né O YouTube já existe Se existir Você que é inscrito Você que é telespectador Que assiste os vídeos e tal Esses famosos aí Que tem aí canais aí De milhões e milhões de inscritos É graças a vocês Inscritos né Que assistem Compartilham os vídeos deles Mas se não tem inscrito pessoal Não tem essa forma não Não existe isso não né Só existe aquilo É tipo um mercado pessoal Eu costumo falar O YouTuber né O supermercado só vai existir Se tiver cliente Para comprar né Uma padaria Uma farmácia Se não tiver Esses clientes Simplesmente vai fechar Pode ser a farmácia mais bonita do mundo O mercado maior do mundo Se não tiver cliente Vai por água abaixo Fecha Não tem condições de pagar contas né De receber De lucrar Estão sem clientes Não vai Não existe isso né Então é isso aí galera Já vejo o pandeirão aqui Daqui O pandeiro Né Em homenagem aí Ao Jackson do pandeiro É bem ali a frente Vendo aqui devagarinho né Para mostrar aí para vocês Bem aqui a frente O pandeiro A última vez que eu vim aqui Eu subi o drone Filmei ele e tal Ele estava pintado Acho que era amarelo E creme Se eu não me engano Amarelo e vermelho Logo desse tipo Agora está Está pintado aí De branco e azul Pintaram ele De branco e azul Mais duas cores aí Diferentes Esse aqui ó O meu do Ele cruza De um lado ao outro Essa Essa rodovia aqui né Seguindo reto aqui Eu vou bater na cidade De Juarez Távora galera Vou para a cidade De Juarez Távora Seguindo aqui direto Não sei se vai dar Para ver aí no vídeo Não vai ter nem como Tirar aqui a camerazinha Aqui para filmar ali né Que está tudo Programadozinho Mas eu acho que é isso Aqui a frente ó Não sei se vai dar Para ver aí E é isso galera Eu vou Fazer o contorno aqui Gasolina aqui Está 6,65 O litro Olha o pandeiro aí ó Será que dá para ver agora? Não sei se vai dar Para ver aí ó Na imagem Mas é isso aí Ele cruza De um lado De um lado para o outro Tem um Duas 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 colunas aí Bem grandes Pandeirão aí ó Pandeirão aí ó Bem interessante Bem interessante mesmo Ali a frente está escrito Volte sempre A terra de Jackson Do pandeiro É isso aí É a terra de Jackson Do pandeiro Fazer a volta aqui Aí eu vou voltar galera Filmar aqui mais um pouco Aqui a cidade É de Alagoa Grande E pedindo aí Gentilmente É a sua inscrição Se você puder Se inscrever Para o canal crescer Galera Chegar aí Os 100 mil inscritos E Para receber a placa Pessoal No Youtube A plaquinha plateada Nada mais é Do que um troféu Deixa eu entrar aqui Numa rua aqui Ou não Não sei se eu entro aqui Pode ser que fure o pneu Aqui né Deixa eu ir ali Aqui assim É Embora que não aconteça Nada com o pneu Aqui Eu não fure e tal Porque eu estou longe De casa galera Eu estou longe De casa Não estou perto não Valeu Deixa eu ver aqui Essa rua aqui 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 é mais um bairro Aqui Ó Vou seguir aqui Nessa rua Direto né Sair ali Da pista ali né Andar aqui Mais por aqui Por esse lado aqui Primeira vez aí Que eu estou gravando Aqui a Lagoa Grande As ruas Eu filmei com um drone Já passei com um drone Galera Aqui há mais ou menos Um ano atrás Ou talvez menos Tempo Mas assim não Não manda as ruas não Primeira vez Eu ia até ali a frente É grande hein É grande hein Um cachorro aqui Outro É um ginásio ali esportivo Dá uma parada aqui Pessoal Vou começar mais um vídeo Aqui já já Volto já Tchau 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 Tchau